Eu não sei como até hoje aqui no Brasil ninguém fez essa skin, cara, porque é barata, é especial, mas ainda assim, gente, que bloco fantástica, mano. Há três meses vocês conheceram uma skin paradigal idealizada e criada por mim, skin única não só no Brasil como no mundo, e mesmo ela sendo muito especial para a comunidade, ninguém a replicou pelo seu elevado preço. Hoje, pessoal, eu faria uma nova criação, porém, dessa vez, algo extremamente acessível, uma das melhores skins do jogo e uma das mais baratas também. Não há skin melhor que represente o amor e a história do brasileiro nesse jogo, véi. Que drop? Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e, caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, Rian aqui. Desde que a Valve permitiu que colássemos qualquer adesivo do jogo em qualquer posição independente da arma, tirando aquelas limitações de quatro posições pré-definidas pela Valve, gente, inúmeras possibilidades de novos crafts extremamente criativos surgiram e continuam surgindo diariamente. Hoje, nesse vídeo, seis novos crafts, só que diferente dos últimos vídeos que eu postei sobre o tema, hoje, crafts baratos, porque eu vou ter que admitir aqui, as últimas vezes eu perdi um pouco a mão. Trouxe opções bonitas, criativas, interessantes, mas não tão baratas, né? Algumas... bem caras. A ideia aqui hoje é que com pouco dinheiro você consiga uma skin bonita, exclusiva, ninguém vai ter algo igual ou parecido, porém, gastando muito pouco. E uma dessas skins, como já adiantei no começo do vídeo, acima de tudo, ela é muito especial. Adesivo Piedade com Gnomo. Aqui na Steam, cada um, R$0,47. Obviamente, no skin small que você consegue mais barato, mas, enfim, não é hora de fazer propaganda. Compre cinco desses adesivos e uma skin de Desert Eagle. Qual skin de Desert Eagle? O que você quiser, mano. Eu recomendo uma skin de ilustração simples. Nada que tenha um desenho muito detalhado, que aí vai acabar ficando algo muito poluído. A nossa ideia é utilizar esses adesivos para criar uma nova ilustração, praticamente uma nova skin. Pegue uma Desert de base neutra, vamos dizer assim. Meteorite é uma opção boa, muito barata. Bronze Deco, uma Crimson Web um pouco mais gastada. Eu irei utilizar a Desert Eagle Conspiração. Tendo cinco adesivos Gnomo, o que vocês farão? Primeiramente, colocar todos de cabeça para baixo. A gente posiciona o primeiro dessa maneira. De cabeça para baixo, obviamente, porém, retinho. Um pé. O segundo, a gente dá uma inclinadinha e junta aqui, ó, a ponta dos chapéus. É chapéus ou chapéus? Chapéus. E aí, pelo andar da carruagem, eu acho que vocês já entenderam o que vai acontecer aqui, né, pessoal? Vocês olharem na minha cara. De verdade, está aí um desafio. Vou falar que isso não é algo extremamente criativo. Fiz um pouquinho torto, mas dá para melhorar. Tivemos um leque aqui. Vamos ver dentro do game. Com todo respeito, meu compadre. Com todo respeito. Isso aqui ficou muito legal. E o texto que tem no adesivo, ele é um verde, só que um verde mais claro, né? Próximo ali do amarelo e combina com os detalhes amarelos da skin. Em primeira pessoa, eu acho que vai ficar mais bacana ainda. É isso. Eu achei demais, de verdade. Para quem gostou muito desse craft e tem um pouco mais de grana, há uma outra opção que combina mais, só que aí, pô, você vai ter que comprar uma Desert Eagle que é muito mais cara. A Sunset Storm. O mesmo craft, na minha visão, combina muito mais com essa skin. O problema é que essa skin, ela é muito cara e eu acho que não vale o preço. Mas, para quem gostou, há aí uma opção também. A Kilowatt Case, a última caixa que está pela Valve, a M4A1S Black Lotus, na minha opinião, foi a skin mais bonita da coleção. Não é só porque eu gosto de roxo. Eu acho que a ilustração dela, mano, é espetacular, mas dá para melhorar, melhorar muito, colocando mais uma flor de lótus nela. Tem uma flor de lótus que brilha muito mais, é muito mais chamativa. Eu estou impressionado com isso, assim. Não tem nem muito o que ficar falando. Para fazer esse craft, você irá precisar de quatro adesivos lótus glitter. Não é um adesivo tão barato assim, mas também não é tão caro. E aí, eu acho que vale muito a pena fazer esse investimento para essa criação. Para chegar aí como uma cereja do bolo, o adesivo Web Stuck, baratíssimo. E aí, gente, prestem atenção. A ideia é pegar as quatro flores de lótus e alinhá-las de maneira que uma nova flor será formada. O meio dessa flor será representado pelo adesivo Web Stuck. Galera, esse craft é tão genial que eu farei na prática. Não vou nem utilizar o CS Inspect. Eu tenho uma M4A1S Black Lotus aqui. Inclusive, eu vou mandar essa skin para onde vocês assistam o vídeo até o final. Eu explico como que você faz para receber essa genialidade que será feita nesse momento. Então, ó, um adesivo a gente inclina para a esquerda. Pega esses três pontinhos que tem sendo adesivo e aponta para o leste. Vamos dar um zoom. E, ó, a ideia é que ele fique dessa maneira. Beleza? Confirma a posição. Aplica o adesivo. Vamos chegar com um segundo aqui. Vamos fazer o contrário. Vamos tapar para o outro lado. Assim, ó. Um para cima. Não pode faltar também. Um para baixo. E para finalizar, né, como eu já tinha dito, a cereja do bolo. O centro da flor. Ah, gente, isso aqui está demais, mano. De verdade. Isso daqui... Está demais, meu parceiro. Arrisco dizer, nesse exato momento, vendo aqui no jogo para a primeira vez, ser M4A1S mais bonita já criada no CS2. Isso aqui está demais. Provavelmente farei uma para mim. Essa eu já prometi, vai para um de vocês. Cada um que está vendo esse vídeo, vá até a sua Steam. Põe o mouse em cima do seu nick, inventário, propostas de troca, quem pode me enviar propostas. E aí você vai copiar e comentar nesse vídeo tudo que tem a partir do sinal de igual. Não dá para comentar o link inteiro porque o YouTube acaba bloqueando. Então, só copia esse código. Eu já consigo te enviar a skin, mas tem que deixar o like no vídeo e ser inscrito no canal. Quem não deixar o like ou quem não for inscrito, não vai ganhar a skin. E para quem discorda que é M4A1S mais bonita do jogo, mano... Comenta aí uma melhora então que essa. Não existe. Para quem joga de M4A4, não gosta de M4A1S, vai agora um craft. Mano, ele é tão sutil, os adesivos combinam tanto com a ilustração da skin... Que vendo ele pronto, nem parece que tem adesivo colado. Bem, a gente vai começar pegando uma M4A4 Imperador. Não precisa ser Factory New, não precisa ser Minimware. Pode pegar, mano, uma fio de testes com float alto ou até uma veterana de guerra. Porque essa skin, ela meio que só perde o brilho. Então, uma com float alto não vai ter ilustração comprometida. Só vai ser um pouco mais escura. Começaremos pegando o adesivo Glitter da Mount, que é muito baratinho, quase de graça. Para dar um tchan a mais na Coroa do Rei. Vai precisar incliná-lo aqui um pouquinho, mas vai encaixar perfeitamente. A Coroa do Rei já não será dourada e será azul. Em game, isso vai ficar muito louco, vocês vão ver. Quem for fazer isso, eu preste atenção para alinhar da maneira correta, tá ligado? Para ficar alinhadinho com a Coroa. Esse adesivo da Mount, você vai raspar só um pouquinho. O suficiente para remover ali aquele espaço onde está escrito Paris 2023. Lá é inútil, pode ir embora. O adesivo Global Elite será utilizado para deixar o cetro do Rei um pouco mais bonito, um pouco mais especial. Afinal, é o Rei do César, pai. E agora, para finalizar, o adesivo Gretens é um véu ali falando algo, né? O balão de fala está representando isso. A gente vai raspar o adesivo até tirar o véu e deixar só o balão. O intuito é fazer parecer com que o Rei da skin esteja falando algo. O resultado final será esse daqui. Não é o mais bonito, mas é um dos mais criativos. E é legal sim. Eu gostei bastante. Vou dar uma sugestão. Pode tirar o adesivo da Monte e no lugar, colocar esse adesivinho aqui, que também é muito barato do cérebro, aqui na cabeça do Rei, ao ponto de parecer que a cabeça dele está aberta. É meio macabro, mas fica bacana também. É outra opção. É que esse é mais manjado. Então, a sua skin não vai ser tão única assim. Ainda assim, é uma possibilidade. Extermination, um dos adesivos mais baratinhos do jogo. Compre 5 e cole no scope de uma alpe. Qual? Eu farei aqui na Boom. Porque eu acho que combina, mas a Boom é uma alpe um pouco mais cara. Se você quiser fazer, por exemplo, o Nazimov, que é mais acessível, fica muito legal também. O que você tem que fazer? Basicamente, você vai preencher o scope da alpe com esse adesivo. Vai pintar tudo. Eu estou fazendo na Boom porque a Boom é uma alpe que não tem o scope pintado. O scope é todo preto. Então, a gente vai dar uma ilustração para essa skin. O resultado é espetacular. Como eu disse, parece uma nova skin. Não parece que são adesivos no scope. De fato, parece que os adesivos ali fazem parte da ilustração original do item. E eu gosto, mano. Eu gosto de pintar scope. Está muito bacaninha. Na minha opinião, é um Craft 10 de 10. E que vale a pena fazer principalmente pelo preço do adesivo. É muito barato. A K47 Sereia. Não é a mais bonita, mas está bem criativo. Pegue uma K de base neutra e estarei utilizando como exemplo aqui a Slate, né? Que é uma skin toda preta. Então, enfim, a ilustração vai chamar bem a atenção. O adesivo da gostosa. Tá, menina? Vamos posicionar nessa posição. Só que antes, a gente vai fazer o rabo da gostosa. O rabo da sereia. O dono do adesivo é Kimberly. É bem baratinho. Só que antes, nós precisamos de um adesivo Miami Flick holográfico. Um pouco mais caro, mas ainda assim acessível. E eu acho que vai valer a pena. A gente raspa o adesivo Flick ao ponto de tirar praticamente todo o fundo. E preservar apenas a parte da ilustração que servirá como rabo da sereia. O adesivo da Kimberly vem em cima. E o Zero Zero Nation de Rio 2022 raspado ali embaixo. Só pra ser um detalhe. Fazendo esse craft, você vai ter uma skin barata, única. Dificilmente alguém terá igual. E muito bonita também. Lembrando que gastamos apenas três adesivos. Ainda tem mais duas vagas que você pode colar ali em cima, por exemplo, mais dois adesivos da Zero Zero Nation na parte de cima. Pra personalizar um pouco mais o item, eu gostei, mano. Achei legal. A cacereia. Lançado no dia 14 de setembro de 2017, a Glock Off World é uma daquelas que só não é mais valorizada pelo preço que tem. Ela é muito barata. E assim como várias outras coisas da vida, buscamos também status. Então as pessoas não valorizam essa Glock da maneira que eu, pelo menos, acho que ela deveria ser valorizada. Gente, por menos de R$30, conseguimos uma Factory no StatTrek. Ah, mas pô, Dog, passou de R$20, já fica caro pra mim. Então morre, diabo! A Minimoware StatTrek custa menos de R$5, é exatamente igual. Em toda a história do CSGO, teve um Major que nos trouxe um adesivo que, na época, ninguém imaginava o quanto ele seria útil e importante na história do jogo. Star Ladder Berlin 2019, vocês conseguirão um adesivo do Fallen, do Coldzera, do Fer e do Taco pagando muito pouco. A peculiaridade desse adesivo é que podemos raspá-lo ao ponto de remover toda essa ilustração que tem por detrás da assinatura sem que o nome dos jogadores seja afetado. Então a gente vai preservar completamente aqui o nome do Fer, o nome do Coldzera, o nome do Taco, o nome do Fallen. Infelizmente, nesse Major, o FNX já tinha vazado faz tempo da Line Up. Mesmo assim, tudo a respeito aí do tricampeão mundial, hoje ele não fará tanta falta. Nós começaremos com o adesivo do Coldzera porque é uma assinatura mais baixa. E já que a Glock é StatTrek, a gente não quer que o Contrador de skills ali atrapalhe o adesivo. Pularemos nessa posição. Depois podemos ver com o adesivo do Fallen. Vou colocar o do Fer aqui e eu vou deixar o do Taco por último. Pula esse espaço do terceiro adesivo para o quarto, contando o da esquerda para a direita, para que nenhum acabe ficando por cima ali desse detalhe amarelo da skin. O do Fer por ser uma assinatura mais grossa e por ter esses detalhes aqui nessa parte, talvez não. Com certeza vai ficar melhor nessa posição. Claro que tem uma assinatura que é grande, mas é um pouco mais fina. É extremamente importante, pessoal, que vocês optem por esse adesivo mais barato. Obviamente, não vou pedir para vocês pegarem o dourado, mas também não precisa pegar o foil. Isso porque o adesivo foil é preto com contorno branco. E aí nessa skin, a fonte preta não vai ficar legal. Esse adesivo mais baratinho não vai ter contorno nenhum. Vai ser só um traço branco. E podem acreditar, para toda a diferença. Gente, isso daqui é impressionante. Eu arrisco dizer, inclusive, que está mais legal do que a Desert Eagle que eu fiz há... uns dois meses atrás, não lembro agora. Enfim, estou apaixonado. Eu não sei como até hoje aqui no Brasil ninguém fez essa skin, cara. Porque é barata, é especial. Óbvio, falta o FNX aqui. Seria legal se tivéssemos a assinatura dele. O problema é que os adesivos que temos do FNX no jogo, nenhum você consegue raspar preservando a assinatura. Vocês podem pegar esse adesivo aqui, o QCount. Ele tem uma certa representatividade. Afinal, são quatro traços traçados por um quinto traço. O que dá para usar como desculpa que cada traço representa um jogador, né? E o traço que está deitado traçado é o FNX que, enfim, foi cortado do time depois. Então, ó. Esse é o Craft. Esse último adesivo é opcional. Eu, particularmente, acho que eu esqueceria o FNX mesmo. Mas ainda assim, gente. Que Glock fantástica, mano. Essa eu não vou sortear para vocês porque é muito baratinha. Então, entre as duas skins mais geniais do vídeo, eu decidi sortear aquela que é mais cara. Eu sei que a minoria aí terá condições de fazer. Quem fizer essa Glockzinha, manda para mim lá no Insta. Eu quero saber por quem aprovou o Craft. Quem vai replicar no jogo. Mas é isso, gente. Se inscreva no canal. Deixe um like no vídeo. Lembrem-se de comentar o código final do seu trade link para concorrer àquela M411S. E aí eu estou na dúvida. Não sei qual skin ficou mais bonita nesse vídeo. Essa Glock ou M411S? Eu vou botar em Pattec. Vocês aí nos comentários decidam qual será melhor. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se inscreva, ative o sininho. Só que mesmo inscrito, passe aqui no canal duas vezes no dia. Período da tarde, período da noite. Pra checar se tem vídeo novo. E é isso, gente. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Tchau! 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 Tchau!